E aí galera, foi o Marinal, sempre evidenciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um videozinho de push, tá? Tô fazendo push na Marinal aí nessa temporada, tá? Eu tô com 5.560 troféus, tô aqui no BR, tô na posição 34, tá? Então, né, minha ideia é tentar pegar pelo menos, né, um top 10 aqui, quem sabe, mas tá meio complicado aí, com o Berna, com 7 contas lá, entre as 7 primeiras, tá? Então, o Berna tá focado aí nessa temporada no push, mas vamos ver se consigo subir um pouco mais, tá? Tô fazendo push sempre em live, lá na outra plataforma, tá? Que eu faço live lá, então, né, quem quiser acompanhar, tô sempre fazendo lá, a partir acho que das 10 e 15 da noite, tá? Então, eu selecionei, né, pra trazer esse vídeo, o meu melhor dia no push, tá? Teve um dia que consegui bastante troféu, consegui defender bem, tá? Então, eu espero que vocês gostem desse conteúdo, tá? Pretendo trazer esporadicamente aí, sempre que eu achar interessante, tá? Então é isso, sem mais enrolação, bora aí pro vídeo. Vamos que vamos, começar a primeira doença. Bora. Um minuto pra fechar a aposta? Ah, é? Fazer os ataques da âmbar? Ah, eu vou atacar lá depois, lá no Black Diamond. Não, o PTZ, quer dizer. Tem ataque lá também. Bora. Bora da verdade. Eita, deu merda aqui, já. Vou pegar... Vou pegar essas bestas, besta e dois, disseminador e besta aqui. Errei o raio na besta, não bate na besta aqui, velho. Eita, já deu merda, já. Perdemos. Ah, meu Deus, errei o rei também. Não, mas o rei volta, eu confia. Solta o rei pegando a rainha, mano. Meu Deus, para! Que isso, velho? É muito skill. O rei por dentro do muro pegou a aérea e a rainha. Não dá, velho. O cara é muito monstro. Calma, calma. Opa! Peguei o CV. Eu vou ter que dropar de cima para baixo. Senão a besta vai acabar com o meu drop. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ae, o primeiro já foi, hein? Caralho, isso é do rei, foi um bocê, hein? Opa! Ae! Ufa, véi! Pô, aquela do rei entrando ali foi God, hein? Mas eu pensei que isso daí poderia ser executado. Caralho, véi! Bora! E ajeitar aqui pra gente imitar. Tá tudo certo. Opa, tá faltando tropa. Foda? Tá faltando aqui. Bom, não tá faltando mais nada. Bora, 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 bora. Ah, eu não gosto desses layout aqui. Como é que o Berna tá com esses layout, véi? Acho que ele pega o disseminador, véi. E dropa. Acho que ele pega o disseminador aqui e suicida na águia, se não me engano. Solta o rei, a tranca, a heroína, a rainha girando. Acho que é isso, véi. Eu, 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 eu tô assistindo os vídeos do Berna pra ver como é que dá ptc, né? Um, dois, três. Um, dois. Safe. Acho que é assim que ele ataca, véi. Me engano é isso, véi, que ele faz. Faz alguma coisa assim, véi. Só que, no dele, o rei entra, né? Porque ele desce e pega a rainha aqui, se não me engano. Porque o rei tá meio doente, né? Ó, o rei entrou, véi. É, é isso, é isso daí, ó. Deu certo, deu certo. Calma. Ó, o castelo tá saindo. É, é lava e caçadora. Ó, acertei o raio. Foda que o lava explodiu aqui, véi. Tá morrendo tudo? Tá morrendo tudo? Tá morrendo tudo? Ah, eu vou trocar, eu vou soltar o balanzão lá no meio, mano. Tô nem aí, véi. Seja o que Deus quiser. Não, não vou dar pt, não. Tem que confiar, mano. Ah, meu Deus. Ah, deu merda, véi. Foda, foda. Deveria ter dropado pela heroína e o jogado blimp no CV, será? Que merda, véi. Não, não sei, véi. Ah, não, é feio o time, já. Eu não gosto de sacar esses layout, véi. Agora deu merda. É, é bem isso daí que o Berna faz, deixa o casal girar pela águia. Pô, não foi ruim, mas... Ó, é sonho você ver esse aqui, Berna? Eu vi que tu deu pt no layout bem parecido com esse aqui, véi. Bora atacar. Me ajustar aqui, pá. Bora. Pô, pior que eu já... Acho que eu vou pegar o disseminador aqui. Suicidar o CV. Dropar. Pelos heróis lá. Um, dois. Um, dois, três. Acho que eu errei o raio do disseminador. Ou não? Acho que não. Não, não errei não. Tem que soltar ainda a pegada T5, eu acho. Ah, eu li o rei fazendo o drift. Ah, eu li o rei fazendo o drift. Ah, eu li o rei fazendo o drift. Um, dois, três. O que vai seguir? Acho que vai, acho que vai, ae, vai, 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 ae, carai, ufa, chega de nubice, swag ainda, ó, tem uma TI, vou acelerar aqui, né, tem muita gente contando com esse PT, não vou ficar inventando aqui, né, tem gente que apostou a casa, apostou tudo aí, ó, tamo, tamo chegando, hein, ó, dois PT e o feio, foda, véi, bora, 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 confia, Porra essa, véi, Ah, vou pegar, ali pega disseminador e águia, né, pegar heroína, disseminador e águia aqui, Meteu o louco aqui E dispersor, acho que pega também Ah, dispersor não pegou, mas tá safe Eita, carai, já, já foi mais pra, pra puta que pariu já Oh, três ice no castelo, novo meta Vai usar o poder rápido aqui pra pegar o CV Nem sei por onde eu dropo, soltar o balãozão aqui na TI subindo, acho É o jeito aí Daí o balãozão vem pra TI aqui já Ah, abriu todo o disseminador, véi, foda, como isso, véi, roubado? Acho que eu, acho que o disseminador foca no Vai, vai, vai Sai que vai, véi, acho que vai sim Tem muito balão, ah, olha só o disseminador, zicando, véi Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Sai, carai Ah, meu Deus Tornado Soltar o arqueiro aqui É PT sim Opa, tamo chegando Aê Tamo chegando, ó Três já Mais dois Tá, bora fazer o próximo Falta Tem que dar mais dois PT Sai daí, sai daí, suco Não viaja, véi Bora, bora, bora Agora vai Confia Ah, fodeu Hum Como é que ataca essa doença aqui, véi Heroína tá aqui embaixo Bom, vou pegar a rainha disseminadora aqui, véi Soltar a heroína e suicidar aqui pra baixo aqui na águia Depois dropar aqui por baixo com o blimp no CV Acho que é isso que eu vou fazer, mano Delta doente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bom, a rainha tá com um 2 de life Soltar aqui, soltar o rei Descendo, acho Um monte de tesão ali, véi Foda Ó, servo no castelo Ah, nice Será que eu pego águia? Ah, bom, peguei águia, véi Peguei heroína Dropar por baixo, blimp no CV Um monte de tesão ali 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 Acho que é PT, hein? Hoje tu mostra, hein? Bora Vamos que vamos Ó, mais 1 já, né? Já ir pra todo mundo Os caras se esmaram com leite, véi Foda Ó 4 barra 5 Bora Eu acredito, hein? Bora Bora, bora Se eu der mais um PT, acabou, véi Ah, esse leite, esse leite eu dei feio ontem, véi, esse leite Como é que ataca essa merda, véi? Não sei como é que ataca esse leite Eu vou pegar uma dessas bestas, botar o rei entrando, você vê a rainha entrando pra pegar a rainha 1, 2, 3, 4 1, 2 Ontem eu ataquei essa doença e feiozinho, mano Não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo, hein? Mas confia Alguma coisa vai sair de bom daqui Ó, lá viajar esse safe Ó, vou ter que imitar nesse drop aqui, hein? A rainha era pra entrar? Ah, deu merda já, então Não, mas confia É que tu não viu o drop ainda, véi Como é que tu já tá dando como perdido? Ah, deu merda, véi Foda Acho que foi heroína Foi heroína, véi Foi heroína O problema é que eu joguei heroína fora, véi Se eu tenho heroína pro drop, eu dou a PT Eu devia ter pego a besta, suicidado, se vê e dropado com heroína Aí dava É, tem dois ataques, tem que dar um PT Vou lá atacar na marina, ó Bora Hora da verdade, hein? Sem confiar Pô, se eu der feio A gente vai jogar tudo pro último ataque A gente vai fazer aquele Aquele suspense Eu não quero fazer suspense, véi Eu quero PTzar logo pra resolver a parada Forças positivas pra ele errar Bora Pô, esse aqui é o layout do Vatang, mano Eu nunca toquei esse layout aqui de... Eu vou pegar as bestas aqui Pra tentar suicidar o CV Deixa eu ver Não, eu vou pegar heroína e besta aqui, véi Pra suicidar o CV 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ih, o cara tem yeti no castelo Que isso, véi Ih, carai Te viu o CV sem querer Não, confia, confia Vai dar bom O Iriana mitou Ih, deu merda aqui, já, véi Carai, como é que ativou o CV? A rainha entrou pro CV, mano Ó, a rainha entrou pro CV Boa, rainha Mostra Eu não me vou pegar as bestas aqui, já, véi O que você usa é o meu canal? O que você usa? O que você usa? O que você usa? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah meu Deus E aí Ah cara aí acho que é a opa acho que é hein Opa Tem um gelo Ah meu Deus tem um gelo ainda Congela essa porra véi A rainha tá viva mano que isso véi Que roubado Será que vai Tem um lava tem um lava tem um lava É PT véi Ae carai Pô a gente tomou os tri É foi meio sem as fortes ali E aí E aí E aí E aí Ó tô subindo hein tô chegando hein Tô sem freio agora hein tô sem freio Pô quase que atacando na liga Bora 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 Foi Opa aqui pega o castelo E pega a besta aqui As duas bestas As duas bestas da Da direita véi E não da esquerda É as duas bestas da Da direita véi Que vai dar dano lá em cima 1 2 3 4 5 6 Tem moto aqui Primeiro soltar uma aqui Dá pra tirar o castelo aqui Soltar um ice Soltar o veneno Agora soltar o casal Uma caçadora aqui Quebrar Assim que tancar vou soltar Assim que pegar o C.V. eu vou soltar a heroína aqui Pegou o C.V. eu vou soltar a heroína pra pegar essas bestas aqui Acho que eu vou usar um gelo aqui mano Não sei Entendeu? Tem que pegar a T Ah meu Deus Eu usei um high lá na TI Você que bate na TI Pegou a TI Top Tem que dropar pela heroína aqui Ah meu Deus Lá foi lá pra puta que pariu Carai véi Rainha tá ali no meio ainda Ó a rainha pegou Ó a caçadora pegando o disseminador Caçadora pegando o disseminador mano Carai God Ó a rainha pegando o disseminador véi Mostra Aí PT 6 barra 8 foi Aê Aê Mais um 5 4 Ó estamos quase 5 500 Ó estamos quase 5 500 Que posição que estamos aqui? Aê Mais um Ó Subiu bem Ó 54 Viu extremo Ó até acabou o Super Super QM aqui Beleza então foi isso daí Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Pessoal Não esquece De deixar meu código Marinal Tá? Você pode ir lá né Configurações Colocar código de criador Marinal Tá? Coisa que me ajuda bastante Então não esquece de se inscrever no canal Deixar o like aí nos vídeos E é isso Tá? Finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado E abraça aí galera